Sabe o que o mineirinho está cochichando aqui no meu ouvido? Que quem ganha no Super Minas, acredita que a hora dele vai chegar. E é por isso que nós estamos aqui, na porta da igreja de Nossa Senhora Aparecida, em Paraguaçu, para contar a história da Gilma. Super Minas com você junto a gente faz, Super Minas com você junto a gente faz mais. Gilma, por que essa história é uma história de fé? Porque eu tenho muita fé na Nossa Senhora e todas as vezes que eu compro Super Minas, eu ponho no pé de Nossa Senhora Aparecida. E sempre quando você coloca lá, você pede para ela atender o seu pedido, para chegar a sua vez? Para me ajudar, eu comprar uma casa para mim e agora esse que eu recebi vai ser muito bom para mim, porque eu tenho que arrumar meus dentes. E chegou na hora certinha? Na hora certinha, assim que eu queria, Deus me ajudou, a Nossa Senhora me ajudou. Ô Mineirinho, vamos entregar esse cheque aqui, Mineirinho? Vamos colocar na mão dela? Olha que alegria, gente, que delícia. Confere aí, está certinho, R$ 7.500. Que delícia, uhul! Está pesado? Nossa Senhora, agora é que entrando. Nossa, fiquei muito satisfeito. Nossa Senhora que me ajudou. Eu deixei a Gilma lá na porta da igreja e corri aqui para conversar com a Neuza, a morena da sorte. Ou é a morena das motos? A morena das motos agora. Agora é a morena das motos, sabe por quê? São duas motos seguidas que saem para Paraguaçu com a Neuza. Neuza, está aqui, ó. Seu bóton de vendedora pé quente. Vem comprar com a Neuza, né Neuza? É, vem comprar comigo, a morena pé quente. Muito bem, Marcelo. Nós estamos agora aqui em Guaxupé e quem está dividindo essa moto está levando R$ 7.500. Ele estava me falando aqui que ele precisa pagar o IPVA dos dois carros, precisa dar um jeito no sorriso dele, precisa fazer também outras coisas, quer dizer que o senhor vai dar um trato no sorriso. Com certeza, hein. Primeira gente, né. Para ficar mais bonito, né. Eu fiquei feliz porque vai me ajudar muito, né. Isso aí é uma coisa que vem em boa hora. Não tem nem palavra para falar. É bom demais ganhar, né. Daniel, o senhor estava acompanhando o programa ou o senhor ficou sabendo que o senhor tinha ganho aí no primeiro prêmio? Não, eu estava assistindo só. Aí a hora que eu vi que saiu o meu prêmio, eu já saí vazado, fui correndo para avisar o povo, né. E quando falou lá o nome? Daniel, diga o pé, como é que foi a reação? Eu dou uma tremedeira, né. Gritei para minha filha e veio correndo. Ela achou que o menininho estava engasgando, que eu estava com a minha pipoca. Eu assustei, achei que era o Breno que estava engasgando. Aí eu fui e falei, o que foi, pai? Ele falou, eu ganhei. Eu falei, ah, mentira. Aí quando eu vi meus parentes, começou a ligar avisando que eles tinham ganhado. Aí foi o que eu acreditei. Eu compro toda semana também. Eu e o meu marido, às vezes é online, às vezes é com a minha tia. Aí agora ganhou online, agora nós vamos continuar comprando online. Vale a pena, né, senhor Daniel? Com certeza vale a pena, com certeza.